Fala, fala torcida Alvinegra, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz. No vídeo de hoje iremos falar sobre um assunto que está talvez repercutindo um pouco sobre na manhã dessa terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, que seria volta do público no Clássico Rei na final do Campeonato Cearense, porque tanto Ceará quanto Fortaleza estão na final, o Clássico Rei na final do Campeonato Cearense, que são dois jogos, já teve o primeiro jogo e iremos ter no final de outubro o jogo da volta, o segundo jogo do Campeonato Cearense da final. E estou falando que se for aprovado um protocolo que pode ter Clássico Rei com o público. Então é isso que a gente vai debater no vídeo de hoje, mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, para trazer cada vez mais notícias do Ceará, se inscrever, aqui embaixo tem o botão de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe o vídeo com os amigos. E o último recado, antes de a gente prosseguir no assunto do vídeo, aqui embaixo tem o botão de se inscrever, se inscreva se você não for inscrito e ao lado tem o seja membro, a partir de R$3,00 por mês, R$2,99, você vai estar ajudando cada vez mais o canal a trazer notícias do Ceará, beleza? Então se inscrever, deixar o like, compartilhar, ativar o sininho da notificação e virar membro, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Um protocolo foi elaborado por Ceará, Fortaleza e a Federação Cearense, porque estuda essa possibilidade, estuda a possibilidade de haver público no segundo jogo da final do Campeonato Cearense 2020. porque como já teve, acho que não estou me lembrando agora qual foi o estado, acho que foi ali no norte, que já teve uma final aí e teve o público, que teve nada a ver com a CBF, porque nesses campeonatos, Série A, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, não pode ter público ainda, porque é um torneio, é um campeonato que a CBF organiza. Já que a Federação Cearense é um campeonato que a CBF não coderna, é a Federação Cearense, vai ter esse estudo, irá ter esse estudo, para que possa ter essa possibilidade de existir público no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, entre Ceará e Fortaleza, Clássico Rei, lembrando que já tivemos o primeiro jogo da final, e seria o segundo jogo para ter público, lembrando que o segundo jogo, o jogo da volta, será que o mundo de campo do rival? Então, como assim, eles vão ter 60 mil pessoas? Não, não iria ter a capacidade total do Caxerão, 60 mil, até porque acho que é inviável ter uma capacidade de 60 mil pessoas ou próximo disso. Caso o governo veja que seja viável a implementação desse protocolo, dessa possibilidade de volta do público em estádio, a final, que será realizada no dia 21 de 21, no final do mês de outubro, terá aproximadamente 30% de capacidade do Caxelão. Então, é algo, aproximadamente, até 20 mil pessoas. O Clássico Rei iria ter, no máximo, 20 mil telespectadores para assistir diretamente na área do Caxelão. Aí, como é que vai ser destinado a, ó, desses 30%, né, desses 20 mil, 15 mil vai ser para o Fortaleza, porque é o mundo de campo deles, e 5 mil para o Ceará, ou então vai ser 10 mil para cada lado, né, 10 mil para o Ceará, 10 mil para o rival, né. Como eles, como um rival, é o mundo de campo, se não for 50% cada, né, 50% para um lado, 50% para o outro, eles vão ter uma ligeira vantagem, tipo 60, 40, 65, 35, né, eles não sabem porque ainda está em estudo, ainda tem essa possibilidade de vir, né, caso venha a ser, né, ganhará essa notícia, né, esse estudo, ganhará capítulos importantes nas próximas semanas, ou pelo menos nessa semana, já que a gente está no começo da semana, né, porque existe esse protocolo, né, de estudo, porque já teve, como eu disse anteriormente, já teve uma final de um campeonato estadual, que não era organizado pela CBF, que teve final de público, né, acho que teve 300 pessoas aí, né, mas uma coisa é ter 300 pessoas, outra coisa é ter 20 mil pessoas reunidas, ou pelo menos, quase 20 mil pessoas, é um número grande de pessoas, porque a gente está, a pandemia aí do, né, do vírus, ainda não acabou, não tem vacina ainda, e eu acredito que, né, para um evento de 20 mil pessoas, ou então, próximo de 20 mil, é algo que tem que ser estudado, tem que ver, tem que ter um estudo por trás, porque não adianta, né, uma coisa é ter, em vez de 100, 200 pessoas, outra coisa, é 20 mil, como eu disse, a pandemia ainda não acabou, pode ter, pode ter o público no estádio, e, consequentemente, o público aumentar, não, os casos de, desse, do Covid, aumentar, e aí, né, aí, por isso que a federação, e os clubes, né, tanto o alvinegro, como o rival, está estudando isso, para que possa ser, né, se vai ser viável, ou não, a voto do público, né, ao meu ver, assim, ao meu ver, por um lado, não precisa, né, voto ao público por causa disso, porque 20 mil pessoas, ou quase 20 mil pessoas, é muita gente reunida num espaço só, beleza, pode ter um protocolo por trás, né, tipo, é, o espaçamento, né, enfim, pode ter tudo por trás, mas, sem o protocolo, né, sem ter esse estudo por trás, fica difícil, porque, é muito fácil, quando não envolve a emoção do torcedor, quando não envolve a emoção do torcedor, é de boa, mas, quando envolve, porque, imagina um lance de gol, independentemente do, do clube, né, um lance de gol, eu quero ver ninguém se abraçar, ninguém se tocar, né, ah, mas eu tô com, tô com meu parente, tô com um amigo meu que sei que não tem o vírus, certo, mas se, se por acaso, um cara, uma pessoa, um cara, uma mulher, que você não conhece, vir tocar em você, abraçar e, e a pessoa tiver com, com o vírus, é isso que eu penso, vai que, né, vai que os casos aumente, vai que isso aumente, aí, essa é a minha opinião, né, que vai, pra um lado, beleza, pra um lado eu concordo, mas, pro outro não, né, porque, esse lado de concordar, a volta, né, a volta do público, beleza, que é legal ter torcido num, num estágio, né, porque, é, dá aquela atmosfera diferente, né, dá uma coisa diferente, mas, pro outro não concordo, por conta disso, né, que os casos, ah, tem um jogo hoje, os casos, nos próximos dias podem aumentar, e aí, quem fica responsável por causa disso, seria os clubes, a federação, então, fica nesse impasse, né, mas, ou, tá rolando um protocolo pra que possa ser viável 30% do, da capacidade do cachelão, de vir a público, na final, do Cearense, não é Brasileirão, né, Copa no Brasil, porque a CBF, ainda não autorizou, ah, né, Copa do Brasil, né, Brasileirão, mas, só no segundo jogo, da, da Copa do Campeonato Cearense, no jogo da volta, deixa aqui nos comentários, o que você acha, beleza, deixa aqui o que, se você, deve, deve, votar, deve, vir, né, o, o, a público, o, né, pro segundo jogo da final, deixa aqui, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, pra receber os próximos vídeos, deixa aqui no seu comentário, e vire membro, beleza? Tchau, 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 tchau.